E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, olha isso daí que a Kefi postou lá no facebook dele lá galera Eu achei sensacional tá galera, eu já trouxe uma gameplay sobre essa armadura aí tá galera Que vai ser no mapa novo tá, acredito eu que vai ser naquele buraco lá do meteoro Aquele buraco gigante que tem lá no mapa lá tá galera, olha isso daqui galera, vamos ver aqui ó Na moral ó, tá com máscara de gás tá galera, é uma roupa química tá galera Ela vai ser de ferro tá, se você não assistiu a nossa gameplay dessa armadura O link vai ficar aí embaixo, corre pra assistir que a gameplay é sensacional É no multiplayer galera, é no multiplayer A Kefi tá melhorando, as coisas tá fluindo Isso aqui galera, vai ser pra invadir isso aqui galera ó Pra invadir essa área do cartão Z, pode ter certeza do que eu tô falando galera Se eu tiver errado, coloca no comentário aí lá na frente quando sair a atualização Galera, eu gostaria muito de pedir o like de vocês, a inscrição E marca aquele sininho pra receber os vídeos novos que o tubarão postar tá galera Muito top mesmo, olha aí ó, vou mostrar a imagem pra vocês Da armadura dela aqui ó, no corpo ó, tá vendo aqui galera Tem vários buracos aqui tá galera, isso daqui é uma área atingida por meteoro, beleza? Foi atingida por meteoro, a gente não sabe se foi através do meteoro que veio Que veio a parada química, transformou 80% da população em zumbi Deixa a teoria de vocês aí no comentário Quem tiver com a melhor teoria, eu vou tá lendo aí galera E quem sabe eu traga aqui pro canal, beleza? Deixa no comentário aí a teoria, beleza? Show de bola, vamos lá Olha isso galera, vamos ver aqui de novo as armaduras aqui ó, show Tem até uma mochila diferenciada aqui galera, diferenciada Agora, se nem lançou as outras duas armaduras que nós temos lá no jogo lá Quando será lançado isso daqui galera, quando? Deixa no comentário de vocês, acredito eu que daqui a 6, 1 ano tá galera? Mas nós temos esperança, vamos ver se conseguimos aí alguma coisa interessante tá galera? Olha isso aí ó, show de bola Eu vou dar a diminuída na tela aqui galera e vamos direto no Facebook deles tá galera? Vamos direto no Facebook deles aí Cadê a diminuída aí tuba? Ô porra Vou apertar um ESC aqui que diminui É, o ESC diminui Olha isso daí galera, a imagem aí que eles postaram há 8 horas atrás, beleza? Vamos ver a tradução aqui tá galera Aqui está uma nova porção de IUMIS Tem que traduzir isso aqui direito aqui tá? É, dos nossos artistas conceituais tá? Olha para as primeiras versões de um fator protetor galera Vai ser muito útil galera, de um fator protetor entendeu? É, vai ser muito útil galera, muito útil mesmo Vai ser topzira, olha a imagem aí cara Do bunkerzir Aqui está a armadura aqui, deixa no comentário o que vocês acharam aqui Qual é a ideia? Esse daqui é gameplay, o link vai ficar aí na descrição Corre lá se você não viu esse vídeo aqui ainda tá galera? Você não viu esse vídeo aqui ainda, corre lá e nós vamos participar dessa gameplay aqui galera Que eu quero entrar na nossa base aqui ó Vamos ver como é que tá nossos cachorros Opa, zoou a câmera viu agora galera? Vamos ver como é que tá nossos cachorros lá galera Show galera, dei uma ajeitadinha aqui no controle aqui Que eu não tava conseguindo botar pra funcionar o controle Agora tá funcionando aqui galera, agora tá funcionando Vamos lá ver nossos cachorrinhos lá né galera Vamos ver aqui ó Tem o... Tem o curandeiro aqui Depois a gente vê o curandeiro aqui Vamos ver nossos... Nosso casalzinho lá tá galera? E nós vamos buscar cara Vamos ver se a gente consegue buscar mais aí ó Olha isso galera, olha isso Vamos ver o tempo que... Que falta pra eles aí ó Show, show de bola Faltam duas horas galera Pra duas horas... É a duas... É a duas... Duas horas esse aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu clicar É, faltam duas horas tá galera? Duas horas, então não vai dar pra me acelerar Que eu não tenho gema tá galera? Eu não tenho ouro O que que a gente vai fazer aqui galera? Vamos pegar uma roupa aqui? Ou eu vou assim? Eu vou assim mesmo galera Eu vou assim mesmo, vou invadir a floresta nível 1 Pra ver se a gente consegue mais um cachorrinho lá galera Mais um cachorrinho e isso a gente farma ali Deixa no comentário o que vocês acharam daquela armadura ali tá galera? Se o tubarão tá certo aqui na teoria dele aqui Eu acredito que sim tá galera? Eu acredito que vai vir bonito aquela parada ali pra gente ali Cara, se você não viu a gameplay do vazamento aí Vocês correm lá e veem galera Correm lá e veem que foi top O link vai ficar aí na descrição Vamos que vamos aí ó Beleza Tô procurando sempre trazer informações rápidas pra vocês aí Beleza? Todo mundo sabe que o trabalho do tubarão é carne de pescoço Eu não tenho muito tempo, beleza? Mas vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos só pegar logo esse lobo mau aqui ó Show, show de bola Pega aí o item dele, tá? Quem sabe vem aqui Se não vier aqui galera Eu vou lá na pedreira, tá galera? Porque eu quero Eu quero porque quero Item dele, tá galera? Beleza, show Já é, arrancamos o cucurucu de um Arrancamos o cucurucu de outro Aqui a gente é Aqui a gente é bolação total, tá galera? Vamos ver se de repente vem, né? Eu acredito que Opa Aguinha ali pra gente Vamos pegando aí ó Beleza Vamos matando ali galera O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte Eu vou nos caixotes, tá galera? Eu vou nos caixotes Pra poder pegar o item do caixote Já que Vamos abaixar aqui Vamos pegar logo aquele por trás dali Que aí a gente já mata ele E já abre aquele caixote ali Enquanto a gente tá abrindo os caixotes Se não vier o cachorro A gente vai pra pedreira, tá galera? A gente vai pra pedreira aí Vamos lá falar, né? A gente tá na nível 2 Vamos um obstáculozinho Uh galera Olha aquilo ali Aquilo ali é top demais, tá galera? É uma armazinha pra gente aí Beleza Show Show de bola Vamos lá Tem mais caixotes pra cá, galera? Tem mais caixotes pra cá? Vamos ver o porco dele aí Show Pega esse outro aí Ah moleque Pega aí ó Corda A gente precisa de corda Caraca ele veio, né galera? Ele veio aqui Atrás da gente aqui, cara Já era Beleza, galera Beleza Eu acho que não tem mais Caixote aqui não Ele tinha que ter vindo Não veio, né galera? Não veio Infelizmente o cachorrinho Não veio Nós vamos na floresta A nível 2 Mas vou pegar essas frutas Aqui rapidão Aqui, galera Vamos pegar aqui Que Esse item aqui Também é importante Tá? Pra gente poder fazer As paradas lá Valeu Vamos lá Vamos com tudo Hi, hi, hi Moleque Tá bonito Galera Dá aqui O baú Aqui, ó Galera Um baú Aqui, ó Vamos ver se a gente abre Sem matar ele Beleza Vamos abrir aqui Sem poder Nem precisar pegar ali Três caixotes aqui Na floresta A nível 1 Pegamos uma água Show de bola Vamos beber logo ela Aqui, galera Já que ela não me permite Encher aqui Vamos meter o pé aqui Vamos pra floresta Nível 2, tá galera? Floresta nível 2 A gente vai um pouquinho Mais carne de pescoço, tá? Ainda mais que a gente Tá pelado aqui Pelado, pelado Nunca a mão no bolso Show de bola Não quero Não quero aqui o Vamos botar um correio aqui Beleza Show de bola Isso aí, garoto Isso aí Cara, tá difícil Encontrar na floresta Aí, cara Brincadeira, hein? Vamos lá Vamos com tudo aqui, galera Vamos com tudo Rapaz Tô gostando A Kifi tá se mexendo, galera A Kifi tá se mexendo Por que a Kifi tá se mexendo? Porque tá ficando O jogo tá ficando Carne de pescoço Pro lado dela, cara Ó, vem, neném Vem Vem o verdinho pra cá Show Já não que o curuco dele Pra ele ficar bonito Ficar esperto Sem cabeça Ficar top Beleza Vamos pegar logo aquele Por trás dali, galera Vamos pegar logo Esse aqui por trás Agora tô olhando pra baixo Aqui vocês devem Porra, tá olhando pra onde? Tá olhando pra onde? Hehehe Tô olhando aqui Porque às vezes Chega a mensagem No meu telefone aqui Tá, galera? Ah, gru, gru, gru Gru, 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 gru Gru, 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 gru Gru, 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 gru Porra Beleza, show Vamos comer a frutinha aqui, galera Show Aquela carninha ali, ó Ih, eu peguei o que aqui, ó Ah, gru, 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 gru Aquela carlinha Ah Ih, rapaz Veio O que é isso aqui? Veio do relógio? Rapaz Que manobra top Show Pega ele Rapaz Foi carne de pescoço agora, hein, galera Agora foi carne de pescoço aí, ó Vamos ficar full aí Show 91 de vida aí Tá bonito Pega esses panos deles aí, ó Pano e corda Cigarro, né Vamos fumar um cigarro Tá amarrado, galera Tá amarrado Não fumem Porque é muito prejudicial A saúde, galera, tá Tubarão falou uma brincadeira aí Mas Beleza, beleza O que que eu vou jogar fora aqui? Vou jogar essa parada fora aqui Vou pegar isso Vou comer essa carne aqui Vou jogar isso aqui Que isso aqui é importante, né, galera É, o cachorro não veio aqui, tá, galera O cachorro não veio aqui Opa, tem outro cachote ali, ó Vamos matar aquele estranho ali, galera Vamos matar aquele estranho ali Beleza Que é o lobo mau, né O lobo mau, a gente pega pra fazer mingau Caraca, mano Que isso O cara veio na hora Vamos pegar a roupa dele Show Vamos pegar a roupa dele aí, ó Vamos comer essa lata aqui Beleza 62 Vamos pegar a roupa dele Pra ficar bonito aí, ó Show Ih 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 Tubarão não tá mais doado, né, galera Tubarão não tá mais doado Joga essa mentinha fora Pega essa pedra aqui, tá, galera A gente tem que pegar essas paradas ali, hein, galera Tem que pegar essas paradas ali Beleza Vamos abrir aqui Vamos ver Vamos ver Ah, vem uma lata aqui de comida aqui, tá, galera Vem a lata de comida aqui Beleza A gente pelo menos fica full de tudo aqui Tá bonito Cadê, galera A gente precisa pegar mais um baúzinho aqui, ó Vamos ver, ó Tem um baú ali, galera Tem mais um baú ali Vamos pegar por aqui, galera E a gente pega e encerra nosso vídeo aqui Infelizmente eu não consegui novamente Vamos bater aquele outro bubo lá, hein, galera Vamos comer aqui Show Homeboy É pra comer aqui, ó Vamos abrir esse cachorro Vamos abrir essa bolsa aqui Ué Bugou, galera Bugou a bolsa, viu aí A bolsa tá na posição, galera Ah, agora sim Tava na posição ali que muito Caraca, qual a quantidade de árvore que tem Aumentou a quantidade de árvore Não aumentou, galera Deixa aí no comentário o que vocês acham aí, tá Beleza Show Vamos comer essa parada aqui Esse fiozinho aqui, ó No lugar dessa corda Essa paradinha aqui No lugar de que, cara Agora ficou carne de pescoço, galera Agora ficou carne de pescoço Vou deixar essa parada pra trás aí Vou deixar essa parada pra trás Vambora, vamos meter o pé aqui Ó, tem outro caixote aqui, galera Vou abrir esse caixote aqui Não abrir esse caixote aqui, não Pega ele Olha o show Vamos abrir esse caixote aí, ó Abre ele aí Porque nós não abrimos Ah, já ia meter o pé Tomara que tenha coisa boa aqui pra gente, tá, galera Tomara que tenha coisa boa aqui pra gente Show Pegamos aqui, galera O que que tá vindo aqui? Ah, não vou lutar contigo, não Mete o pé Show Galera, espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Fui